Cara, o que aconteceu com o Leandro Bonfim? Porque a geração de vocês, esse time aí de 2000... Partiu de 2004, vai, porque 2004 eu tinha 11 anos de idade e aí você começa a entender um pouco mais de futebol. Com 13 anos eu já tava jogando na base do... Até te contei aqui da Baia, foi o meu primeiro campeonato carioca e tal. Então a minha memória com futebol começa aí, 2003, 2004, eu começo a entender mais das coisas. Então eu guardo com muito carinho você, Moraes, essa turma ali, Leandro Amaral, uns anos dourado ali, 97 a 2000, eu não lembro de nada, eu era muito molequinho. Eu já me lembro de vocês pra frente. E o Leandro Bonfim, cara, ele era um jogador que tinha uma expectativa muito grande, ele cansava de vir do banco e resolver os jogos, aí quando ele começava a ter uma oportunidade ele machucava. Machucava muito, machucava muito, e diziam que ele tinha uma relação boa com o Romário, rolava uns papos assim, tinha um pouco de indisciplina. Por que que o Leandro Bonfim não virou, cara? Então, na verdade, eu já acho que foi o inverso, uma opinião minha. O contrário? É, ele virou muito cedo. Ele, quando eu fui pra Inter de Milão, com 17 anos, 17 pra 18 anos, que aí minha vida, minha trajetória assim, não foi uma experiência tão positiva assim, por conta do Trump, ele foi o PSV da Holanda, já por, sei lá se eu não me engano, 5 ou 8 milhões de... Ele era a base de quem? Ele era a base do Vitória. Do Vitória. Então, eu acho que ele já performou tão cedo, foi pro PSV, foi bem no PSV, e ele, eu acho que com 22, 23 anos, já tava já meio cansado, ele sempre foi também um pouco, um pouco mais... Introvertido? É, um pouco mais devagar, não gostava muito da fama e tal, ele era diferente. Fora da curva, geralmente, são um pouco malucos. E ele era um pouco assim, cara. Então, quando ele veio pro Vasco, e eu como vascaíno acompanhava, e ele era, sempre foi meu parceiro, eu sentia um pouco disso nele, assim, eu sentia que ele não tava... Era exatamente o que você falou, machucava, aí voltava, você não via aquele... A gana, muita vontade. Eu acho, eu acho que talvez por conta disso. Já tava já numa situação de carreira, apesar de estar novo, já tava numa condição talvez estabilizada em Salvador, que ele é de Salvador, né? Não sei, é o que eu acredito, assim, posso estar enganado, mas talvez tenha se acomodado numa situação que não... Pra ele não era mais aquele desejo mesmo, eu quero virar um jogador de tibol, eu quero performar. Ah, não, ele já tinha feito isso dos 18 ali até os 23, 24, que eu não sei se foi quantos anos ele tinha quando ele voltou pro Vasco, quando ele veio pro Vasco, né? Foi em 2008? Por aí, por aí, 7, 8. É, então ele já tinha alguns anos de Europa, ele devia estar numa condição que talvez desse pra ele, que tivesse dado pra ele essa... E nessa época o jogador aposentava com 34, 33, 35, hoje a galera tá esticando já mais pros 40 ali, 38, a galera aposentava mais cedo. Mas era um jogador que tinha uma qualidade muito grande, habilidoso, batia falta, ele era muito bom o jogador. Na seleção, nossa geração de seleção, né, eu tive com ele na seleção durante dois anos. Cara, o meio campo era... Alceu, do Palmeiras, eu... Diego Ribas? Diego e o Leandro Bonfim. E tinha o Júnior também, de volante do Flamengo, mas o Diego... O Diego bancava direto. É mesmo? Pro Leandro? Pro Leandro, pra mim, que jogava geralmente com três volantes, era só o Leandro na meia, na Niterói eu até zoava, que o Diego era meu banco. Eu falei, ah, é mesmo. Ha, 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 ha!